Ah, que cheia é essa? Ei, o que foi? Ei, o que foi? O que foi? Oh Est easier. Que era? A gente diz, para comer, é o que 24 horas Bock? Que era o dia, eu vou fora do que trumplama! Alibair, amor! Vamos depois ter Alzheimer! Que bola, me dado só! Pode comer a ter a fila, não vai derrindo derrindo! É um bom choque! O que era? O que era procheiro? definiteir! A sorpresa eu peremo. Ei! Ei, eu não entendo o DVD do dia, né? Snab, snapchat. Na, eu, eu aqui, eu me afonso. Eu não entendo o que eu estava no fundo, eu, eu vou te encontrar o que eu vou fazer. Eu vou te dar, eu vou te dar, o que eu tô aqui. Eu vou te dar, o que eu não? Você vai me dar, o que eu vou fazer. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E aí, E aí, Jai, já não vou ser. E aí, Jai, 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 Jai. O que é isso? Eu vou tomar essa na... Eu vou pegar o que eu quero, eu vou pegar o que eu quero. O que é isso? Eu quero ser isso. O que é isso? speakingon Ace Encure Encure Como você estáando? Ei, você está naренcha Eu quero ter чего ? Eu quero saber Eu quero ter a mano Testament minha ajuda she Me파 Emanuel Eu não acredito que não é? Ei! Ei, eu não entendi. Ei, eu não entendi. Ei, eu não entendi. Descubra! Eu estou aqui, mas... Ah, eu não sei. Jesus is Lord! Não, não, não... Não, não, não... É o outro de você! Chate! Why are you running? Why are you running? Ei! Ei! Ei, eu! Ei! Come on, come! Come on! Come on, come on! Come on! Come on! Abdua é um pequeno! Vamos lá... Ah! Eu vou sair dele. Continue! Ei! Eu vou sair dele! Ar duração! Ei! Ei, eu vou sair dele! Ei... Ma a vida! Ei... Ei! Ei... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FLORID FLED